E aí pessoal, adicionando mais um voo aqui em Sacaguara, início da Praia do Leblon, olha aí que bonitas imagens, vamos que vamos, tomando aí o mar de ressaca do Leblon, olha aí, esse não tem capinha, só o outro drone, tá com 7 metros de altura aí, 160 de distância, 14 GPS agora, olha que bonita a praia aí galera, 5 metros por segundo, deixa eu só ver o RTH dele aqui como é que tá, 45 metros para voltar, tá bom, tá bonita hein, vamos dar aquela subidinha, 19 metros agora, Praia do Leblon pessoal, Tony Hill, dá aquele like aí, fortalece o canal, belas imagens aí do Rio de Janeiro, tô aqui hoje com duas copilotas aqui, batemos 500 metros agora, vamos até o Jardim de Alá, vambora? Bora! Isso aí, minha copilota Virgínia, tô com a copilota Ana Paula aqui, dá um like aí, isso aí, dois copilotas, porto canal, 700 metros agora, o TV deu uma paratinha, deixa eu ver qual post que eu tô aqui, ó, lá aquele prédiozão agora, Marina? É, hotel Marina, posto 11, tá aí o Jardim de Alá, Chegando no próximo Jardim de Alá agora Estou vendo aqui o canal Bem pertinho do Jardim de Alá, gente Olha o Jardim de Alá aí Vou virar agora Parei aqui o Jardim de Alá Vamos olhar o Jardim de Alá, vamos olhar o Cristo Isso de ele Olha lá que lindas as imagens, a ideia de Alá Bateando aí os 70 anos de altura agora Bonito, né pessoal Jardim de Alá aí pra vocês Vou virar em direção a mim Olha aí que bonita Os dois irmãos agora Agora ficou melhor Porque eu estou de costas pro sol Olha aí que bacana Brincaneiro aí Pera da Gávea Dois irmãos Bonita, né Deu algum aviso aí Como é que se enxergar Vamos abaixar ele um pouquinho A visa de novo A visa de que? De vento forte Um dia lindo aí Calçadão cheio Não, foi um voozinho tranquilo Ficou até um quilombo Então já estive lá Voltando já Praia tá vazia Tá bonita 600 metros agora Ah, peraí, peraí, peraí Tá estragado meu vídeo aqui Estão estragando aqui Ele cortou o cabelo Não tem problema não A gente edita Voltando aí galera 370 metros 25 metros de altura 17 GPS Ficou agora perto do posto 12 80% de bateria É um mundo de bateria aí Esse 12 Já vai tentando olhar ele aí 130 metros de escaneiro É, tá vindo aí ó Olha o bonitão aí Obrigado Bacana né A pedidas não vou filmar a galera Vamos ver se a gente acha um surfeita bacana aqui Só que agora o SPV ficou horrível Dá pra enxergar a mala Não dá pra ver A sombra aqui tá brava Bom, faz uma cabaninha aqui gente Aqui ó Tá perfeito Não tem onda agora Só porque eu fui filmar os surfistas Não, lá não tá mais tanta ressaca assim Não, lá não tá mais Não, lá não tá mais Bonito né Vamos dar as ondas aí Isso aí gente Um vídeozinho curto Legal hein Legal hein Valeu Fiquem com Deus Obrigado Segue o canal Fui